Outro homicídio aconteceu no Vale do Mucurim. Em Serra dos Aimores, uma dupla invadiu uma casa e atirou contra quem? Um adolescente de 16 anos. Gente do céu. O que esse menino fez, Fantônio? Você está de volta aqui comigo, misericórdia? É, Nicometos, um adolescente de 16 anos. E no local do crime, a polícia ainda apreendeu porções de substância semelhante a cocaína, 12 pinos, pedras de substância semelhante a crack e ainda uma substância semelhante a maconha. Isso que foi encontrado lá na casa desse adolescente de 16 anos. A polícia militar estava em patrulhamento na cidade, fazendo aquela ronda normal, quando os militares escutaram barulho de tiros e foram especificamente até a rua Diamantina, no bairro Serra Verde, por volta de 11 horas da noite, a vítima foi assassinada. Segundo uma testemunha, que estava no local, duas pessoas armadas, encapuzadas, uma com arma longa, possivelmente uma arma longa, outra com arma de menor porte, chegaram ao local, estouraram o portão, invadiram a casa e atiraram. Em seguida, fugiram. A vítima até que bem tentou escapar dos disparos, mas foi alvejada fatalmente, morreu no local, teve morte instantânea e, em seguida, os bandidos fugiram. A polícia militar recebeu a informação sobre a identidade de um dos suspeitos e já está à procura dele. Mas, evidentemente, Nicomézio teve que colocar o Crió para cantar, para ajudar a polícia de Serra dos Amores a localizar o outro que não foi identificado ainda. Há uma possibilidade que esse crime tenha ligações com o tráfico de drogas. A polícia ainda não revelou ainda especificamente qual que é a vertente desse crime na cidade de Serra dos Amores e também qual que é o envolvimento desse menor de 16 anos com a traficância. Mas, no local, foram encontradas porções de droga dentro da casa. Então, Nicomézio, agora vamos aguardar os desdobramentos dessa investigação, saber se a polícia consegue prender os suspeitos o mais rápido possível e dar a resposta a esse crime, Nicomézio. Ah, com certeza, com certeza. Paz para a Serra dos Amores, né? É um tal negócio, né? Independente da idade, se estiver envolvido com essa estranhada errada. É assim que o povo cobra. Eles falam que cobra vacilo, né? Cobrar prejuízo, né? É assim que cobra, é com a própria vida. O problema lá, errado, é pago com o próprio sangue. Fazer o quê? Não fui eu que inventei isso, não. Quem inventou isso foi Caim, que matou a Bela. Não foi eu, não? É. Obrigado, viu, Fão Antônio, por sua informação.